Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma corda Brasil Responde. Minhas redes sociais estão aí na tela, você pode mandar sua pergunta em formato de texto, formato de áudio, de vídeo, enfim, do que você quiser. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a pergunta que foi enviada pelo Sávio Fontenelle. Ele é de Teresina, Piauí. Olha só, diz o seguinte. Olá, Luiz Nobre, chegou aqui uma mensagem para mim, acabou de chegar ao vivo e a cor. Caldo de cana total, gente. Diz o seguinte, me chamo Sávio, tenho 27 anos e moro em Teresina, no Piauí. Quero mandar um abraço aos nossos amigos aí do Piauí, de Teresina, mais especificamente. E ele continuou dizendo o seguinte, tenho um sonho de emigrar para o Canadá em busca de uma vida melhor no quesito educação e respeito em seus amplos significados. Bem, o fato é que sou biomédico e trabalho como assessor científico, funciona basicamente como um profissional que entende de equipamentos laboratoriais para análises clínicas e suas funções. Treina novos usuários, implanta reagentes, além, é claro, está sempre a postos para resolver possíveis problemas que possam aparecer. E há um tempo atuo com vendas desses mesmos equipamentos aqui no Brasil. Existe campo nesse segmento no Canadá? Como você vê esse mercado no país? Bem interessante a pergunta do Sávio Fontenelle, porque é exatamente a área que eu atuo aqui no Canadá. Eu não sou biomédico, mas eu atuo na área de manutenção de equipamentos hospitalares. E eu estou em contato constante com esse pessoal dessa área. Sávio e demais amigos que tenham curiosidade de saber como é que funciona esse mercado de trabalho aqui no Canadá. Essa é uma área extremamente valorizada. Todo hospital, eu ainda não conheci um hospital aqui nesse país que não tenha uma equipe de biomédicos trabalhando. E eles aqui, eles não se restringem apenas a equipamentos de laboratório. Eles fazem praticamente a manutenção de todos os equipamentos. claro, não de elevador, perdão, essa coisa toda de geradores, esse negócio todo, mas todos os equipamentos do hospital que estão envolvidos em atendimento ao paciente, os biomédicos têm uma atuação. Você tem uma ideia? Eu trabalho consertando equipamentos de raio-x e os biomédicos são os primeiros que, quando quebram um equipamento de raio-x no hospital, eles são os primeiros a tentar identificar o problema e consertar. Quando eles não conseguem consertar, aí eles nos chamam, não só no meu caso, mas qualquer outro fabricante, Philips, Simmes, enfim. E aí o fabricante, então, envia um engenheiro lá para consertar quando o biomédico não conseguir resolver. E o biomédico aqui, ele tem uma força tão grande que, inclusive, eles fazem uma influência direta na decisão na hora de comprar equipamentos. Os hospitais sempre escutam os biomédicos quando eles vão decidir que equipamento comprar, porque os biomédicos, eles conhecem os equipamentos, eles conhecem a manutenção, conhecem como é que os fabricantes, os prestadores de serviço atendem esses equipamentos. Enfim, eles têm uma atuação bem abrangente no hospital. É realmente uma área muito, muito valorizada aqui no Canadá como um todo. Salário de biomédico é bem interessante. Eles aqui começam em torno de 5 a 6 mil dólares por mês. Isso aí dá uns 60, 60 e pouquinho mil dólares por ano. Mas esse é o salário base. E eles sempre estão dando plantões, sempre trabalham fim de semana em regime de escala. E não é difícil o biomédico aqui ganhar em torno de 90 a 100 mil dólares por ano de salário. É um salário excelente. Essa faixa de salário, você tem uma ideia, apenas 1% da população do Canadá ganha acima de 100 mil dólares por ano. E o biomédico, eles estão nessa faixa, está lá em cima, no topo da faixa salarial. Outra coisa também que você senta na sua mensagem é que você também agora está fazendo, paralelo a isso, venda de equipamentos. Aqui não. Aqui, eu já inclusive falei isso em outros vídeos. Os profissionais, eles são muito focados em uma área específica. Eu até exagerei, tá? No exemplo que eu dei, que o cara é treinado para serrar a madeira assim. E aí na hora que você precisa de alguém para serrar desse jeito, ele não vai fazer. Isso foi um exagero da minha parte, mas o que eu quis dizer é o seguinte. Aqui, o cara é treinado para fazer uma coisa e ele vai fazer aquela coisa, entendeu? Até ele mudar de profissão, mudar de área. É assim que funciona. Umas pessoas acham que isso é bitolar, outras pessoas acham que é normal, que é legal. Enfim, você tira a sua decisão, coloca aí nos comentários o que você acha disso, tá bom? Espero que tenha respondido aí a sua pergunta, amigo Sávio. E você, amigo, que tem a sua pergunta, você é meu convidado a mandar a sua pergunta aí para o Acorda Brasil. Está aí na tela das minhas redes sociais mais uma vez. Vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje e a gente volta amanhã com mais um Acorda Brasil. Não é mais, amanhã não, amanhã é sexta-feira. A gente volta na segunda-feira com mais um Acorda Brasil Responde. Tá, gente? Um abraço para vocês e até lá. Tchau.